Fala pessoal, tudo bem? A pré-temporada dos clubes começou e os amistosos vão dando aquela aliviada na abstinência de futebol europeu. Quer saber a agenda dos clubes? Se liga só! Antes de passar a agenda dos grandes clubes da Europa, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo, compartilha com os amigos e deixa seu comentário. Diga o que você está achando da pré-temporada, o que você espera do seu clube de coração na Europa. Começando pelo Real Madrid, o time de merengue se representou no dia 10 de julho e os jogos amistosos serão todos nos Estados Unidos. Vai pegar o Milan, o Manchester United, o Barcelona, vai ter o Clássico nos Estados Unidos, depois encara a Juventus. A estreia na temporada, de forma oficial, vai ser no dia 12 de agosto, fora de casa pelo campeonato espanhol contra o Atlético Global. O Barcelona, atual campeão espanhol, também se reapresentou em 10 de julho e, assim como o rival merengue, vai fazer jogos da pré-temporada nos estes. Vai pegar a Juventus, o Arsenal, o Real Madrid no Clássico e também o Milan. Aí tem o troféu do João Gamper, na volta a Barcelona. Nesse ano não vai ser no Camp Nou, que está em reforma, vai ser no Estádio Olímpico de Barcelona. O jogo será contra o Tottenham. E aí a estreia no campeonato espanhol vai ser fora de casa contra o Getafe no dia 13 de agosto. O atual campeão da Champions e da Triple-C, Coroa, Manchester City, vai para a Ásia na pré-temporada. Joga contra o Yokohama Marinos e o Bayern de Munique no Japão. E depois vai para a Coreia do Sul encarar o Atlético de Madrid. A estreia oficial na temporada, Javalitaça. É a Supercopa da Inglaterra, vai encarar o Arsenal no dia 6 de agosto. O Liverpool vai fazer cinco amistosos na pré-temporada. Os primeiros da Alemanha, contra times da segunda divisão. Pega o Karlsruhe e o Breuterfurt. Depois viaja para a Singapura, vai encarar lá o Leicester e o Bayern de Munique. A estreia dos Reds na Premier League é o Clássico contra o Chelsea, no dia 13 de agosto. O Chelsea, que faz reconstrução do elenco, vai ter cinco jogos de pré-temporada. O primeiro jogo será no dia 19 de julho, na decisão da Florida Cup contra o Wrexham, do país de Guedes. Depois, os Blues vão fazer um tour pelos Estados Unidos e vão pegar o Brighton, o Newcastle e o Fulham. Por fim, encaram o Borussia Dortmund. A estreia da equipe na Premier League é no Clássico contra o Liverpool, no dia 13 de agosto. O Manchester United é o time que vai fazer mais jogos nessa pré-temporada. Os Red Devils vão fazer dois na Europa, contra o Leeds, jogo já realizado na Noruega, e contra o Lyon, na Escócia. Depois, o time do Casemiro vai para os Estados Unidos. Vai encarar Arsenal, Wrexham, Real Madrid, Borussia Dortmund, o Leens, da França e o Atlético de Bilbao. A estreia oficial na temporada é contra o Wolverhampton, pela Premier League, no dia 14 de agosto. O Arsenal, atual vice-campeão da Premier League, faz cinco amistosos de pré-temporada. Volta a campo no dia 13 de julho, quando encara o Nuremberg, da segunda divisão da Alemanha. Depois, os Gunners vão para os Estados Unidos e vão jogar contra as estrelas da MLS, contra o Manchester United e contra o Barcelona. Depois, vai encarar o Mônaco, pela Emirates Cup. Depois, quatro dias após esse último jogo, vai já estrear oficialmente na Supercopa da Inglaterra, contra o Manchester City, já valendo o troféu. O PSG vai para o Japão, fazer três amistosos na pré-temporada. Em Osaka, o time vai encarar o Al Nasser, time do Cristiano Ronaldo. Também vai pegar o time do Japão, o Cerezo Osaka. Em Tóquio, os franceses vão pegar a Inter de Milão. A estreia no campeonato francês, a estreia oficial, vai ser no dia 12 de agosto, contra o Luriano. O Bayern de Munique, que ganhou suado o campeonato do alemão na última temporada, vai para a Ásia. Vai fazer duas partidas no Japão e uma em Singapura. Em Tóquio, os alemães vão encarar o Manchester City e o Kawasaki Frontale. Depois, o time viaja para jogar contra o Liverpool. Primeiro jogo oficial do Bayern vai ser a Supercopa da Alemanha, dia 12 de agosto, contra o RB Leipzig. Atual vice-campeã da Champions League, a Inter de Milão vai para o Japão. Até agora, dois amistosos só foram anunciados. A estreia no campeonato italiano contra o Monza, provavelmente no dia 20 de agosto. Os amistosos vai encarar o Al Nasser e também o PSG. O Milan vai para os Estados Unidos, vai fazer amistosos contra o Real Madrid, Juventus e Barcelona. Também tem o troféu Silvio Berlusconi, que foi um novo troféu anunciado e vai ser um jogo amistoso contra o Monza. Em homenagem ao ex-dirigente falecido recentemente. A estreia no campeonato italiano vai ser no dia 20 de agosto contra o Bologna. A Juve também vai para os Estados Unidos, vai encarar Barcelona, Milan e Real Madrid. A estreia oficial é contra a Udinese, no fim de semana dos dias 19 e 20 de agosto, já pelo campeonato italiano. Já vai dar para sentir um gostinho do que vai ser essa temporada europeia. A pré-temporada está rolando e aqui no MyFood você vai acompanhando não só esses jogos amistosos, mas como está o mercado da bola do futebol europeu. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!